que está acontecendo lá no Colinas do Sul, aqui na capital. São prédios que foram construídos pela CEAP para funcionar. Um PSF e uma creche. Aí a CEAP disse que cedeu esses prédios para a Prefeitura administrar. Mas, até hoje, esses prédios estão abandonados. E aí a CEAP disse para a gente que solicitou um auxílio do Ministério Público Federal para resolver essa questão. Por quê? As pessoas da comunidade estão precisando dessa creche e desse PSF. E os prédios estão aí, ó, abandonados. Tem até a nossa imagem aqui no telão que mostra esse abandono dos prédios. Eles estão aí sendo depredados por bandidos que existem na comunidade. E daqui a pouco esses prédios vão estar servindo de problema para as pessoas e não de solução. E aí nós tentamos, mais uma vez, entrar em contato com o Ministério Público. E até agora não temos nenhuma resposta. Acredite nisso. Se o Ministério Público até agora não se pronunciou, a gente vai continuar acompanhando esse caso. Porque assim, gente, eu penso que dar uma resposta para o povo é o mínimo que a gente pode fazer pela população. Vamos para as notícias quentes do dia, né? das últimas horas.